Chorando O chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A reportação Vai estar pra sempre aonde for A reportação Vai estar com ele aonde for Um dança, céu e mar Guardarei no olhar O amor vai viver e encontrar O amor vai estar em Ao lembrar que este amor Por um dia o restante foi Estela Amada! Estela Amada! Ai, ai, ai! Uh! Chorando Você foi em que um dia Só me fez chorar Chorando Você foi em que um dia Só me fez chorar O chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar O chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar O chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Que um dia não soube cuidar Sim, eu vim aqui na gástrôli, no brasileiro, e o meu pai estava no meu concerto, então se encontraria. Eu estava aqui, eu sempre peguei. Muito obrigado! Muito obrigado! Eu estou muito feliz! O meu nome é Gabriela. Muito obrigado. 26 anos? Não, eu já 30 anos.